Não entendi. Por que você fez isso? Ela não estava carregando nada, ela podia abrir a porta sozinha. Ah, isso é cortesia. Tá, mas faz você parecer um idiota. Você acha mesmo? Pode apostar. Imbecis assim não duram muito tempo por aqui não, tá legal? Confia em mim, eu sei disso. Ah, eu me dou muito bem assim. Você tá me zoando, né? Ah, graças a Deus, que resolvamos isso. Ah, graças a Deus. Obrigada. Tchau. Você viu isso? Cada uma delas me deu um sorriso. E daí nem pegou o telefone delas. Eu não pedi nenhum humor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.